A polícia militar prendeu uma mulher com mais de 140 pedras de craque e outros objetos. Foi em Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha. Os militares receberam a informação de que a suspeita de 53 anos estaria utilizando a casa onde mora como ponto de venda de entorpecentes. Os PMs, então, passaram a monitorar essa mulher e a movimentação de pessoas na residência e ainda aflagraram entregando um objeto para outra pessoa. Ao ver os policiais, a mulher tentou fugir, mas foi abordada na garagem do imóvel. Ela já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil em Teoflotone, junto com o material apreendido.